Música E se mexer com ela, eu não vou deixar Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Esse baque é maravilha, vem das mãos das mulheres filhas e irmão cá E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós É por esse baque que eu entro a voz Eu não ando sozinha, eu tenho um corpo e venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Esse baque é maravilha, vem das mãos das mulheres filhas e irmã cá E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Esse baque é maravilha, vem das mãos das mulheres filhas e irmã cá E se mexer com ela, eu não vou deixar, não vou Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Reino guerreira com brilho da Oxunha, coragem doiá Mulher guerreira com brilho da Oxunha Obrigado.